Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Quem vos fala como sempre é de Assis Santos e esse é o canal ADS Orgânicos. Pessoal, hoje esse vídeo está excepcional. Por quê? Porque hoje eu vou ensinar vocês a plantarem essa planta aqui, olha só. Plantar e cultivar essa planta. Que planta é essa? Essa planta tem muitos nomes, podemos chamar de alçafrão, gengibre amarelo, cúrcuma e entre outros nomes. Mas os nomes não importam. O importante é que essa planta é um excepcional anti-inflamatório. Ela serve para muitos, muitos tipos de doenças, certo? Então eu vou ensinar vocês a como cultivá-los para que não precisem estar comprando. Até porque quando a gente quer tomar um chá, quando a gente quer tomar esse remédio, às vezes a gente não tem tempo de estar indo até o supermercado ou em alguma feira convencional comprar. E quando você tem esse tipo de planta em casa, no seu jardim, no seu quintal, fica tudo mais fácil. Então vamos lá. Se gostar do tema, gostou do vídeo, então vai lá. Clica lá no gostei. Vai. Segue a gente no canal. Venha fazer parte dessa comunidade. Afinal de contas, esse canal foi feito para vocês. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Vamos aprender a fazer a muda dessa planta excepcional. Uma planta realmente que não deixa a desejar no quesito medicinal. Porque ela tem realmente propriedades medicinais, certo? Ela é um poderoso anti-inflamatório, um poderoso anti-inflamatório, certo? Ela age também sendo uma antibacteriana e também digestiva. Ajudando na digestão, pessoal. Esse realmente é um conteúdo excepcional. Então clique em gostei. Segue a gente no canal. Venha fazer parte dessa comunidade. Até para você ficar por dentro de outros vídeos que a gente traz no canal também. Muitos bons tratando sobre esse tema. Tratando sobre a natureza. E também sobre as plantas medicinais. Ok? Então segue a gente no canal. Venha fazer parte dessa comunidade. Inclusive, esse canal foi feito especialmente para vocês. Ok? Então vamos lá, vamos dar seguimento aos nossos vídeos. Olha, então, para fazer a muda dessa excelente planta, a gente vai precisar de alguns ingredientes. Do quê? A gente vai precisar do rizoma. Rizoma al dente. Pode chamar da forma que você achar melhor da planta. Do alçafrão. As pessoas também chamam de gengibre ou cúrcuma. Gengibre amarela ou cúrcuma. Mas o nome, como já falei antes, não importa. O importante é realmente as propriedades medicinais que essa planta nos oferece. Ok? Então, essa aqui, eu arranquei justamente para vocês verem como é que ela fica dentro do chão. Ela só tem dois meses. Ou seja, ela ainda não está pronta de ser consumida. Certo? O alçafrão, para ser consumido, leva entre sete e dez meses, dependendo do lugar e do clima que ele esteja plantado e do substrato que ele esteja também inserido. Certo? Então vamos lá. Para fazer a plantação, para fazer uma muda desse alçafrão, você vai precisar de um dente desse. Certo? Você vai pegar um dente desse e vai inserir no substrato. Só que existe uma técnica antes. Como é essa técnica? Você vai pegar o dente, vai arrancar um dentinho desse. Esse dente você pode conseguir no supermercado, algumas feiras também convencionais também vendem esse tipo de produto. Certo? Você vai comprar ou vai conseguir com alguém esses dentezinhos aqui. Esses risones. Vai arrancar eles. Certo? E vão colocar na água. Olha, gente, é pouca água. Não precisa ser muita água. Não precisa nem mesmo cobrir esses risomas. Certo? É só para ele ficar dentro da água durante três dias. Tá ok, pessoal? Durante três dias. Após esses três dias, vocês vão ter... Vão ver que esses risomas criaram tipo um brolhozinho, um olhozinho, certo? E vão ficar dessa forma aqui. Veja só como eles vão ficar. Dá para ver aqui, olha. Isso aqui eu coloquei, está com três dias. Já está nascendo, olha. Certo? Olha só. Esses risomas. Já está nascendo. Então, nessa situação aqui, após três dias que você tirou o risoma do pé ou você comprou, colocou dentro d'água, após três dias vai estar desse jeito aqui. Certo? Após três dias e o risoma já estiver nascendo, você vai pegar, vai colocar no substrato. Certo? Você vai escolher um substrato arenoso, um substrato que tenha qualidade arenosa, porque assim, as raízes, quando estiver crescendo, vão ter mais facilidade de penetrar dentro do substrato e de tirar mais nutriente desse substrato. Ok? Na hora da plantação, de inserir no substrato, também precisa ter uma técnica. Que técnica é essa? Você não pode colocar o risoma, certo? O dente do alçafrão, todo dentro da areia ou do substrato. Você precisa pegar o risoma, colocar em cima do substrato e cobrir com pouco substrato. Olha só. Pouco. Não precisa colocar muito substrato. Pouco. Você vai botar uma pequena camada por cima, pequena, pequena camada por cima, só para cobrir. Aqui, a partir desse momento, você só vai regar e esperar nascer. Esse tipo de planta, ela realmente produz em pequenos espaços também. Ok? Então, num pequeno vaso, também dá para produzir. Está certo que não vai produzir tanto quanto num espaço mais amplo, porém, também vai produzir com qualidade, certo? E orgânico, né? É melhor que seja orgânico e pequeno do que grande, né? Com várias proteínas ou substâncias tóxicas. Então, pessoal, essa é a técnica de plantio, certo? Após 10 dias, ele já vai estar mais ou menos com uns 10 centímetros, certo? E após 35 dias, o seu pé de alçafrão ou cúrcuma ou gengibre, como quiser chamar, vai estar desse tamanho aqui. Olha só que maravilha! 35 dias, tá ok, pessoal? Não está no momento de colher ainda, certo? Eu botei aqui justamente para vocês verem que dá para cultivar em pequeno espaço. Olha o saquinho. Olha o tamanho do saquinho. Dá em média 20 centímetros, certo? Dá para cultivar. É ideal? Não, mas para quem tem pequeno espaço, para quem não tem grande jardim, também dá para cultivar. Não precisa dizer que não pode cultivar porque não tem espaço. Dá para cultivar sim. E essa realmente é uma planta que merece ser cultivada, que merece estar na sua casa. Ela realmente é muito essencial para a saúde, certo? Além de ser antibacteriana, ela é realmente um poderoso anti-inflamatório natural muito bom. Você pode estar utilizando nos chás ou mesmo na comida, certo? Você coloca dentro da comida, dentro da carne, do arroz, dependendo das coisas que você goste, e vai colocando os pedacinhos dentro da comida, corta os pedacinhos, coloca dentro da comida ou corta os pedacinhos e faz um chá no dia a dia. Pessoal, muito importante também, essa planta, certo? Esse risoma, ela serve não só para quem já está com infecção. Ela serve também com ação preventiva, tá ok? Então, quem não tem nada, que bom que não tem nada, que bom que está com saúde. Mas é sempre bom tomar um chazinho da cúrcuma para que o seu organismo se mantenha saudável. Tá ok, pessoal? Então, essa é a técnica, vale a pena cultivar, é muito bonita, é muito bom essa planta. Além de ser bonita, ela é realmente uma planta medicinal extraordinária, pessoal. Viu? Então, pessoal, não esqueça de seguir a gente no canal, venha fazer parte da nossa comunidade. A gente faz esses vídeos com o maior carinho, com o maior amor possível para vocês. Tá ok, pessoal? E nunca esqueça, pessoal, tamo junto e orgânico é bem melhor. Valeu, pessoal. Fui! Fui! Fui!